O Papa Francisco é o representante máximo da Igreja Católica e ele apareceu de uma forma que está comovendo o mundo inteiro, inclusive uma doença enfrentada pelo Papa Francisco acabou sendo revelada uma triste doença após ele ter sido visto andando com o auxílio das cadeiras de rodas. Ele durante todo o dia, pela primeira vez, foi visto utilizando a cadeira de rodas. A gente vai trazer todos os detalhes de que doença é essa, já perguntando de 0 a 10, que nota você dá aí para o Papa Francisco diz em nossos comentários. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real. E terminando aqui a transmissão, o nosso encontro, ele continua, porém é através do Instagram. É o arroba jornalista Fernando Borges, gratidão sempre. A informação chega e a gente traz notícia dada com destaque pelo portal Algo Notícias G1. O Papa Francisco apareceu pela primeira vez utilizando uma cadeira de rodas. E segundo, gente, as informações que chegam, o motivo para isso estar acontecendo é uma inflamação que o Francisco tem ali no joelho. Ele vem tratando isso há bastante tempo, só que isso não tem melhorado. E aí o Papa sente fortes dores para andar, especialmente em distâncias mais longas. Ele não consegue fazer isso. E aí agora ele já está fazendo o auxílio na cadeira de rodas. Lembrando que o Papa já é um homem bastante doze. Melhoras para ele. Até a próxima conexão.